Música Bom, a história do Marcos Palmeira com o Festival de Gramado já vem de longa data. Ele já tem, por exemplo, dois quiquitos, um de melhor ator coadjuvante pelo filme Dedé Mamata, depois um de melhor ator pelo filme Barrela, Escola de Crimes, foi lá na homenagem quando seu pai ganhou o troféu Eduardo Abelim, Anaí de Las Misiones você também foi. Foi com Anaí, fui com Dom também, com o do Moacir Góes, fui com Buena Sorte também da Tandela Marca, eu sempre gosto de ir quando eu estou com filme, dessa vez eu vou porque estou sendo homenageado também. Pois é, como é voltar a Gramado nessa data dos 50 anos, nessa data tão simbólica para o Festival de Gramado, para a história do cinema brasileiro, que se confunde também com a história do festival, nesse momento, dois anos depois que o festival aconteceu só virtualmente. É uma alegria poder ser presencial, esses comemorados aos 50 anos, eu acompanhei toda essa trajetória de Gramado, dessa luta para que não acabasse, sempre buscando fortalecer o cinema, Gramado sempre conciliando um turismo muito forte, muito bom, muito organizado, então isso também, esse casamento, o carinho das pessoas, a cidade fica vibrando o cinema, vira um outro ambiente ali dentro. Esse momento meio pós-pandemia ainda, com o rege de pandemia, esse momento da criminalização da cultura, os artistas sendo tratados com descaso, é um momento, acho que é mais uma vez, Gramado mostrando a força do cinema brasileiro, a força da cultura brasileira, o Brasil esteve sempre em Gramado, representado de alguma forma, e eu ser homenageado para mim foi uma surpresa, eu fico honrado, eu acho que o que me bate sempre, eu acho que eu fiz a opção certa quando eu decidi ser ator lá atrás, é quase como se fosse um reconhecimento, eu estou com 59 anos, vou fazer 59 anos, são ciclos, Gramado foi o pontapé inicial na minha vida, como a Tônia Carreiro, eu nunca vou esquecer na festa que eu ganhei o prêmio lá pelo Dedé Mamata, que eu fui curtir a festa, ela me chamou num canto, falou, Marquinhos, o sucesso, são duas coisas, o sucesso e a carreira, pensa na sua carreira, o que você quer fazer, e aquilo ali, quer dizer, a festa faz parte do cinema, mas você tem que saber, você tem que ter algum foco, eu acho que a partir dali também eu consegui mergulhar, eu me sinto filho do cinema brasileiro, fui criado num cinema novo, então está tudo aí, e poder hoje estar recebendo um prêmio que eu já vi tantos atores geniais sendo homenageados, nunca imaginei, sabe, uma coisa assim, eu nunca projetei isso, então é o melhor dos mundos. Você que estreou no cinema fazendo... Copacabana, Minha Terra, é um média-metragem do Arthur da Távola, foi o primeiro e único filme que o Arthur da Távola dirigiu. Foi o que você tinha cinco anos? Eu tinha cinco anos. Sobre o aterro de Copacabana, né, eu, Flávio Migliaccio, e ali eu tive uma experiência interessante com a câmera, que era uma câmera que ficava na calçada, e a gente saía da areia em direção à câmera. E aí ele, volta que olhou para a câmera, aí eu falei, toda hora eu olhava para a câmera, volta que olhou para a câmera, eu falei, será que estão me vendo? Aí já foi o meu teste com a câmera, e o cara gritou, Marquinhos, para de olhar para a câmera! Eu falei, ah, caramba, eles estão me vendo, eu dava aquelas... bem... eu lembro disso, assim. Bom, Marquinhos, esse momento de homenagem é um momento também de você olhar ali pelo retrovisor e fazer um balanço da sua história, né, principalmente na história do cinema brasileiro, especificamente esses dois filmes que te proporcionaram o Quiquitos, né, o Dedé Mamata e o Barrela. Que momento era aquele? Qual a importância desses filmes na sua trajetória? É, eu era um ator super jovem, né, eu batalhei muito por esse filme lá, fui lá, pedi para o Cacá, pedi para o Dodô, Renata, falei, poxa, eu quero muito fazer esse filme, lutei muito, eu tinha lido o livro, me apaixonei, e a partir do filme, eu percebi que as pessoas começaram a ter um outro olhar, falou, opa, esse cara tem um talento e tal, e dois anos depois, eu fazia no Pantanal, estava fazendo a novela Pantanal, quando eu ganhei o prêmio com o Barrela, e o Cláudio Mamberti recebeu para mim o prêmio Melhor Ator. Quando você lançou o Barrela, em 1990, era o ano que o presidente, o ex-presidente Collor, terminou com a Embrafilme, né? É, e o Barrela foi uma opção que a gente fez, é um filme cooperativado, os atores fizeram uma cooperativa, eu, Mamberti, Chico Dias, Roberto Bontempo, Cosme dos Santos, Marcos Winter, Pereio, direção do Marco Antônio Cury, a gente optou por todo mundo, é uma participação de todo mundo, né? Não recebemos nada pelo filme, nos doamos ao filme, porque é para poder viabilizar, então é isso, a cultura está sempre sendo cortada ali já, mas não adianta, você corta, ela rebrota e vai ser sempre assim, e não adianta tentar mudar, porque somos nós, a cultura somos nós, a gente só se reconhece através da cultura, né? Através da nossa cultura, entender quem somos, de onde viemos, as nossas raízes, então é interessante essa lembrança, é o governo Collor, ele tentou acabar com tudo, acabou com a Embrafilme, né? E eu só queria da Embrafilme, de uma certa forma, né? Quando o Roberto Faria era presidente, meu pai sempre esteve ligado na política de cinema, eu vejo assim, são ciclos, eu estou fazendo Pantanal 32 anos depois, estou sendo homenageado, em Gramado 34 anos depois do meu primeiro prêmio, quer dizer, sinal de que a vida continua, como dizia minha avó, a vida é movimento, eu acho que eu sigo nesse movimento. A carreira do ator é difícil, não é uma profissão fácil, não é uma opção fácil também, né? As pessoas veem muito esse lado do glamour, mas é um lado de muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? Você abre mão de muita coisa na sua vida, a sua vida pessoal, você acaba vivendo muito mais no set do que em casa, então, Gramado teve sempre nesse paralelo junto comigo, assim, né? E esse lugar onde eu falo assim, se o ator estiver carente, vai para Gramado no festival, que você vai ser tão bem tratado, a população abraça tanto, é um amor tão grande pelos artistas, né? Tem esse glamour, no melhor sentido da palavra, de você, as pessoas estarem ali por prazer, curtir o cinema brasileiro, sabe? Isso não tem preço. E se você participou desse momento do fim da Embrafilme, você participou da retomada do cinema brasileiro, no filme que é símbolo da retomada, do Carlota Joaquina. Bem lembrado, bem lembrado. São esses momentos que eu acho que são, né? A gente tem que contar um pouco com a sorte, eu acho que eu dei sorte, sabe? Eu sempre procurei dar o melhor, fazer o melhor, eu sempre fui um ator muito dedicado, e é verdade, a gente do Carlota Joaquina, a Carla foi muito feliz, eu amo o filme, amo o filme, e o filme realmente, o filme trouxe um, né? Deu um novo, foi um pulmão, assim, né? Pra cultura, todo, a partir dali, voltou tudo de novo, foi se aquecer, e é muito interessante, esses, esses processos, né? Legal. Para honrar o que digo, para honrar o que digo, darei agora meu pai, rei de Portugal, Brasil e Algarve, para assinar a Constituição. Viva o Brasil! Viva! 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 Sorte minha, que eu estou sempre encontrando com Marcos Palmeiras, seja em sets, em eventos, Porta da Escola, Porta da Escola, Festival de Cinema, eu lembro que o sete último que a gente se encontrou, foi na Intervenção. Isso, olha só. Foi o último filme que você fez? Não, eu fiz o Boca de Ouro. que a gente se encontrou no Festival de Brasília. Isso. Fiz também agora um filme que não estreou ainda, que é da Eva Pereira, eu estou louco para ver. Ah, me conta. Tinha um barulho da noite, que é o Emanuele Araújo, é um roteiro dela, da Eva, a produção lá da Bananeira Filmes. E eu estou louco, é um filme também, um filme totalmente de arte, um filme feito lá numa locação em Palmas, lindo, lindo, uma história linda, uma temática complexa, que é de abuso infantil, e é bem interessante, eu estou bem curioso para ver esse filme. Eu não sei se ela está acabando, eu vou até dar uma cutucada nela esses dias aí. Quero que encurta a Ritinha, como encurtiu Maria Luísa, com esse furdunço de folia, não. Oxe. O que diz respeito a isso com o santo, Maria? Tudo que nós temos nessa vida é graça do divino. Nossa espécie tem de saber disso. A gente vai tendo um outro olhar sobre o nosso trabalho, um outro tempo, uma outra paciência. Para mim está sendo muito interessante, eu estou me redescobrindo também, entendeu? Eu continuo com o mesmo espírito que eu tinha quando eu era um ator amador, da construção, de estar inteiro me renovando, me desfazendo, me desencapando para surgir novas capas. É interessante passar por isso, assim. Agora é curioso também essa combinação, né? Você ganha o Kikito por Barrela, lá em 90, e de repente sai, vai fazer Pantanal, e agora, 32 anos depois, você fazendo Pantanal... Eu estava gravando Pantanal quando eu ganhei o prêmio. Eu não pude receber, eu estava lá no Pantanal, o Cláudio recebeu por mim. E agora, 32 anos, estou eu de novo no Pantanal, num personagem que foi do Cláudio Maso, um parceiraço de vida. É muita emoção esse momento todo, né? Da minha vida. Estou muito feliz, assim, de poder... Enfim, de estar na ativa, né, gente? De estar trabalhando, de estar produzindo, de as pessoas ainda terem interesse em ver coisas que a gente quer fazer, ainda poderem chorar com a gente, rir com a gente, se entreter, né? Acho que esse é o grande arte. E mais do que isso, está fazendo uma novela que resgatou o interesse do brasileiro pela telenovela, né? É, o Benedito é um achado, né? O Benedito fala de coisas muito simples, né? De sentimentos, de amor, de carência. Outro dia eu estava brincando no negócio da Juma, que as pessoas dizem, ah, porque a Juma... A Juma, ela é a única pessoa que diz não, ela só fala assim para o que ela quer. Ela está dando uma aula para a gente, de dizer não. É uma dificuldade que a gente tem de dizer não para as coisas, né? A gente está sempre fazendo uma social, aceitando mais ou menos. E ela fala, não, não, não. Eu falei, é isso mesmo. A gente tem que aprender a dizer não para certas coisas. Enfim, eu acho que é isso. O Benedito é um clássico da televisão. O Benedito pode ser refeito daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu acho que vai ter sempre uma nova leitura. É uma nova camada que está sendo contada nessa novela. Eu sabia que, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu acho que o texto é muito bom. Mas eu me surpreendi com essa coisa de trazer mais gente, os jovens voltarem a ver. Eu adoro quando me perguntam assim, mas são quantos episódios que a novela tem? Né? Essa coisa dos streams. Enfim, é interessante do horário de nove meses, pessoas se juntarem, a família se juntarem, falam, está na hora da novela. Mesmo sabendo que depois você pode assistir na Globoplay, né? Na primeira versão do Pantanal, você fez o Tadeu, que hoje é o José Loreto. E agora você faz o Zé Leôncio, que é um cara que é um catalisador, na verdade, dos personagens de toda a história, né? É. É interessante. E ao mesmo tempo, ele é meio errado, né? Como todo mundo, mas ele reflete. A Filó traz sempre uma consciência pra ele, fala, Filó, você tem razão. Então, eu acho que é bonito essa coisa do homem poder se refazer, né? A gente traz um machismo ancestral dentro da gente, né? A minha geração, a geração dos meus pais. A gente tem que realmente se livrar dessas questões, sabe? E eu acho que a novela ajuda nesse sentido. O Zé Leôncio faz essa reflexão, ele vai nesse lugar. Se ele tivesse a oportunidade de fazer uma terapia, seria bom. Mas eu acho interessante que ele... Então, a novela não tem nenhum herói, né? São todos meio errados. O Jove, a Juma, todos, todo mundo tem o seu lado. Como é a vida? Isso é interessante. E hoje eu poder estar ali, nesse lugar de ser o... O mais velho eu não sou porque o Osmar é o mais velho, mas é esse cara mais maduro, aqueles atores. Eu tô muito feliz, sabe? Muito confortável, porque eu recebo muito deles. É uma troca constante, é um elenco fantástico. Eu sigo aprendendo muito, realmente. Não é demagogia, não é... É um exercício constante de aprendizado. Vai que no próximo remake você faz o Velho do Rio, né? Imagina, né? Dá pra fazer. Até daqui a uns 30 anos eu espero ainda estar firme aí. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa novela, importante, é essa questão feminina. O empoderamento feminino nessa novela agora, no remake, é muito claro, né? Mesmo a sensualização ali ficou pros homens, né? Pros piões e tal. Eles são os bonitões e tal. E as mulheres não. Tão com uma força ali que movem essa história também. É, a Guta já trazia na época, mas era menos, né? Hoje você tem mais conteúdo nesse sentido, né? Traz essa questão, esse posicionamento. A bruaca ganha força, né? A figura da bruaca, de se libertar desse lugar. Quantas bruacas a gente não conhece nesse Brasil inteiro? Eu acho que a novela... O Bruno foi muito feliz, é muito feliz de fazer um pouco essa releitura pros tempos atuais, sabe? A gente tentar... Como é que seria essa reflexão hoje? Do que há 30 anos atrás era só uma brincadeira e que hoje já não é mais uma brincadeira. A figura do Zaqueu, que o Silveiro traz brilhantemente, que quebra essa coisa desse personagem que se cria, desse homossexual, e que é um ser humano. E isso não é importante. As pessoas não têm que ser julgadas por isso. Acho que a novela traz essa reflexão. A novela está sendo muito feliz nesse sentido, sabe? São várias questões que estão ali dentro. A questão do meio ambiente, desse olhar pro agronegócio, desse entendimento de que futuro é esse que a gente quer. O que a gente quer deixar de verdade pros nossos netos. E essa preocupação do Zé Leôncio, ela é pertinente, porque ele fica preocupado com isso. O que eu vou deixar pros filhos, né? Muito bonito isso. Isso que vocês fizeram tem nome. E não é piada, não. É homofobia. E é crime. Vamos todo mundo preso mesmo. Aí eu vou preso aí, em Trindade. Vai começar pelo senhor, né, meu pai? Era isso mesmo que tinha que acontecer. Se nós estivéssemos num país sério, todo mundo que sorrisse do jeitinho dos outros. Cadeia, xadrez. Vocês gravam até... Até final de setembro. E aí você vai conseguir uma folguinha pra... Eu consegui. Me ajudaram. Assim, foi o único pedido que eu fiz na novela, realmente, que eu pedi pra ter esses dois dias poder ir a Gramado, porque é uma homenagem tão importante, sabe? Pra mim, o troféu Oscarito, que eu não tinha como... E eles foram muito gentis e, enfim, me deram esse apoio aí. Maravilha. Então a gente se encontra lá na Serra Gaúcha. Estamos em Gramado. Estaríamos lá. Por causa desse seu jeito, aí a cela do seu vô juventino tá lá de pendurada, esperando você disputar ela com seus irmãos. A vida não é só uma disputa. Porque se fosse, você ia estar fugindo da raia. E a gente fica repetindo isso pra sempre.